Aí coleguinhas, aí meu velho querendo ser novo, um velho de 65 anos que querendo botar os novos pra trás, ó, se amostrando, pensa que é novo sem ser, isso aqui vai vaquejar a criação no mato, que a criação tá faltando e ele tá indo procurar. Tá faltando uma cabra, pessoal, soltei, tava com a bicheirinha, aí soltei e ela não veio mais não, e agora eu vou caçar ela, faz isso eu acho, deixa eu cair em velho e ver se eu encontro, né, e aqui são nós aqui, ó, que é nós aqui. Vai com Deus. Eita, uma rica, aqui é nóis, viu, viu, aqui, ó, vem de 62 anos aqui. 62, 65 anos mesmo, vai com Deus, tenha cuidado. Pois eu vou lá, viu. Vai com Deus. Vem com Deus aí, viu, minha velha. Amém, você também, vai com Deus, que ele me acompanhe.